O que eu vou compartilhar hoje com você pode ser até que em algum momento da sua vida você já tenha utilizado, porém como o iPhone tem tantas, tantas funcionalidades que a gente acaba esquecendo de utilizar alguma delas e são super, super, super úteis no nosso dia a dia, inclusive foi exatamente o que aconteceu comigo ontem e eu vou compartilhar essa situação com você. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone, vamos conhecer o que foi que aconteceu ontem comigo. Bom, foi o seguinte, eu fui fazer a minha limpeza de pele e depois Eduardo ia me pegar, terminei a minha limpeza, liguei pra Du, Du, vim me buscar. Eduardo então perguntou, Marília, onde é que você está? Ah, eu não sabia falar exatamente onde eu estava, o estabelecimento não era assim tão famoso, porque eu sei que aí do outro lado você pode, ah Marília, só falar o nome do estabelecimento, coloca em o Google Maps, um Waze da vida e pronto, resolvida a situação. Só que quando você está em um local, em um ponto específico de uma rua ou então um amigo, você diz, Fulano, vim me pegar em tal lugar, não é um estabelecimento famoso e você está em um ponto específico. O que é que você faz, principalmente se você for igual a mim? Péssimo, 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 péssimo de localização. Eu sou horrível de localização, ponto de referência, endereço, nome de rua, esqueça, não sei dar. E aí, o que foi que eu fiz e me lembrei? Ainda bem, porque por um momento eu fiquei discutindo com o Dudu, como é mesmo moça? Me diga aí, a rua, tal, Eduardo, Marília, eu não estou entendendo nada. Aí, o que foi que eu fiz? Abri o WhatsApp, você pode abrir o WhatsApp, você pode abrir o Telegram e até o próprio aplicativo de mensagens que tem no iPhone e você tem a opção de compartilhar a sua localização. Eu fiz, naquele momento, com o WhatsApp. Abri a conversa com Dudu, toquei no canto inferior esquerdo, no símbolo de mais, coloquei localização e compartilhei a minha localização. Eduardo recebeu essa minha mensagem, tocou na localização, escolheu o aplicativo de mapas que ia guiar ele até o local que eu estava. Simples assim, eu fui salva pelo compartilhamento de localização. Me fale, quantas vezes no seu dia a dia você passa por isso ou então imagine se não seria muito bom você sempre ficar atento a esse ponto? Porque pode ser que um dia você precise e se você esquecer, será complicado. Aproveita esse momento também, eu não posso me esquecer de se inscreva no canal, porque semanalmente eu libero dicas falando como que você pode utilizar o iPhone e o iPad no seu dia a dia, que muito provavelmente serão maravilhosas para você. Por hoje é só e até a próxima!